Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a gestão do fundo de vendas e a gestão de produtividade. Bom, se você tem interesse nesse assunto, esse vídeo é pra você. Antes de eu começar a falar aqui e você esquecer, clica aqui no nosso canal, inscreve nele e clica no sininho também pra você receber toda vez que a gente publica conteúdo em primeira mão. Tá legal? Então vamos lá. Gente, quem trabalha com vendas sabe muito bem que vendas, principalmente externa, é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Transpiração é trabalhar, correr atrás, ir pra cima. E automaticamente você tem que fazer um processo de gestão em paralelo, que eu até sugiro, eu gosto muito desse modelo, que é o modelo de funil de vendas, que você automaticamente administra ali as suas probabilidades de fechamento. aqueles negócios que estão mais quentes, que estão mais próximos do final do funil, aqueles negócios que você está trabalhando, eles estão mais no início do funil e tal. O que eu recomendo é fazer gestão de funil e gestão de produtividade juntos. Por quê? Porque 1, a gestão de funil, vai dizer a venda do mês. E a gestão de produtividade vai dizer a venda dos próximos meses. O que isso quer dizer? Se você realmente tem um trabalho de equipe externa, o pessoal está na rua, ou você está com um funil de vendas com grandes probabilidades de bater a meta, naquele mês, se você olhar a sua agenda de visitas do próximo mês, os agendamentos que estão feitos, etc., você já vai saber se no próximo mês também vai bater a meta. Assim, gestão dos negócios, através do funil de vendas, e gestão de produtividade, através do gerenciamento de visitas muito bem feito, ele garante realmente que o vendedor você consiga ter gerenciamento dele e saber se ele vai bater a meta todo mês, ou se mês sim, mês não, como acontece muito no mercado. O mercado acontece isso. Um cara bate meta no mês, não bate do outro. Por quê? Porque ele só gerencia o funil, ele não gerencia, ele não faz gestão das atividades externas. E como vendas é transpiração, 99%, quanto o cara mais trabalha, quanto ele mais ganha, quanto mais vende. Então, é um ciclo. Então, tem o próprio Oscar Schmidt, que ele fala, a gente brinca, é a mão santa, não é mão santa, é mão treinada, o cara ficava lá jogando a bola no cesto o tempo todo, aí chega na hora do jogo, fica fácil acertar a bola. Então, vendas também é exatamente esse tipo de transpiração. O cara está na rua, executando o pitch de vendas, e quanto mais ele executar, mais chances ele tem. Então, se você administrar esse processo, de negócio, administrar o processo de produtividade, você vai ter um controle melhor, e você vai fazer seu vendedor bater a meta todo mês. Tá bom? Então, essa é a minha dica aqui pra vocês. E, obviamente, que pra você ter esse tipo de gerenciamento, você não pode abrir mão da tecnologia. Você não vai conseguir fazer lá um relatóriozinho de visitas no Excel, que seja realmente uma coisa efetiva, que o cara vai gostar de fazer, e que ele vai colocar a verdade ali dentro. Hoje em dia tem tecnologia pro GPS, que você consegue registrar a visita no momento que você faz. Tá bom? Essa é a minha dica pra vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.